Olá, boa tarde. No ar, a edição das 17 horas do repórter NBR. A nova Carteira Nacional de Habilitação tem mais itens de segurança. Agora, um código de leitura digital presente no documento vai dificultar fraudes e falsificações e facilitar a identificação dos motoristas. Há 13 anos no mercado, essa locadora de veículos de Brasília já foi vítima de muitos golpes. Motoristas com documentos falsos alugam carros e não devolvem. O prejuízo passa dos 300 mil reais. Eles chegam, abrem contrato, levam o veículo, tudo como um cliente comum. A gente não tem nenhum tipo de desconfiança e aí depois desse contrato aberto e aí eles somem com o veículo. Agora, estabelecimentos comerciais como esse vão contar com uma segurança a mais. É que a Carteira Nacional de Habilitação vai ter um código digital que dificulta a falsificação. Isso beneficia o cidadão, o comerciante e facilita o trabalho da polícia. O código de identificação rápida, ele justamente permite conferir a imagem da carteira de motorista. É o primeiro elemento de segurança para toda a sociedade que vai se permitir fazer uma conferência offline da imagem. As carteiras de motorista emitidas a partir do dia 1º de maio já tem o chamado QR Code. Com o aplicativo de celular, é possível ler esse código e confirmar se a pessoa é, de fato, a dona daquele documento. Você vai poder autenticar com mais garantia de que você é você naquele documento. Você tem a fotografia que está guardada num banco de dados e é lida de uma forma offline. Você pode colocar seu celular no modo avião. Então, se estiver baixo, ele lê automaticamente e busca aquele dado seu, tanto da fotografia quanto dos dados que você tem na sua carteira de motorista. Ao saber da novidade, a Elaine, da locadora de veículos, ficou bem aliviada. Vai nos ajudar demais essa comprovação de que realmente o cliente é o dono do documento. E os motoristas que têm carteira de habilitação válida não precisam correr para trocar o documento. Quando a CNH vencer e for renovada, ela será automaticamente substituída pelo novo modelo. O Denatran prevê que em cinco anos, todas as carteiras do país vão estar com o novo Código de Segurança. E os consumidores que desejam renegociar dívidas podem participar de um mutirão online promovido pelo Instituto de Defesa do Consumidor aqui no Distrito Federal, o PROCON e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Para isso, é necessário acessar a plataforma disponível no site consumidor.gov.br. Clique na animação para ler as últimas reclamações registradas, consultar os indicadores de desempenho e ver a lista das companhias participantes, entre outras informações. Lá é possível também se comunicar diretamente com as empresas que se comprometem a receber, analisar e responder as reclamações em até dez dias. Esse mutirão termina no dia 13 de maio. Ajuda na retomada do crescimento com a criação de novas vagas de empregos, aumento da eficiência e redução da burocracia. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, conversou com empresários paulistas da área de habitação sobre a importância do setor nesse projeto. Considerado um dos termômetros da atividade econômica, o setor imobiliário reúne 300 mil empresas em todo o país e movimenta cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais anualmente. O Estado de São Paulo tem um terço desse mercado e as empresas trabalham para ampliar ainda mais essa participação. Uma das formas de conseguir isso é aumentar a eficiência da máquina pública e a confiança do mercado em relação ao Brasil. E nesse sentido, o governo federal tem trabalhado. Foi o que o Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, disse a empresários do setor imobiliário durante um almoço na capital paulista. Segundo o ministro, o governo busca a aprovação das reformas trabalhista e previdenciária que já estão em curso e ainda da tributária e da política que começam a ser debatidas internamente. Essas reformas vão poder arejar, vamos dizer assim, o ambiente de negócios no Brasil para que a gente possa movimentar a economia e movimentando a economia gerar empregos, que é o nosso grande desafio e o nosso grande desejo. O presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo reconhece a necessidade das reformas e o apoio do setor ao governo. É muito importante que nós retomemos o crescimento econômico para que a gente possa voltar a gerar emprego. São 14 milhões de desempregados no Brasil hoje e para isso é importante que se aprove a reforma trabalhista no Senado hoje, que se aprove a reforma da Previdência que ainda está na Câmara dos Deputados, que a gente enfrente a reforma política no Brasil e que a gente traga novas soluções econômicas para criar de novo confiança, tanto no consumidor quanto no empresário, para voltar a investir e consumir e produzir. Além de defender as reformas estruturais, Marcos Pereira apresentou aos empresários um balanço das medidas do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços para que o Brasil melhore sua participação no comércio internacional. Os programas Brasil Mais Produtivo, de Incentivo à Exportação e o Portal Único de Comércio Exterior são iniciativas para melhorar a situação do país, atualmente a nona economia do mundo, mas apenas o 24º no ranking do comércio internacional. Nós lançamos 47 medidas de desburocratização no sistema MEDIC, no próprio Ministério em si, no INPI, na BDI, na SUFRAMA e no Inmetro. 17 dessas 47 já estão implementadas e outras estão em curso. Então isso tudo vai facilitar, nós precisamos facilitar a vida do cidadão, não só do empresário, mas do cidadão como um todo e é isso que nós estamos fazendo. Eles saíram do país para lutar pelo Brasil e tiveram seu papel na história relembrado em uma cerimônia no Rio de Janeiro. Ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira e personalidades civis e militares receberam uma condecoração pelo papel fundamental na construção da história do país. Uma cerimônia para manter viva a memória de ex-combatentes brasileiros que fizeram história. Os tiros de canhão e a banda formada pelos militares celebravam os 72 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. No Monumento Nacional aos Mortos, no Rio de Janeiro, veteranos e ex-combatentes da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de civis e militares que contribuíram para os interesses do país, receberam a medalha da vitória. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles e da Defesa, Raul Jungmann, compareceram à solenidade. O Monumento Nacional aos Mortos, ou Monumento aos Pracinhas, como é conhecido, é uma homenagem aos 467 soldados mortos na Segunda Guerra Mundial. Para o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o envio das tropas brasileiras ao combate, em 1944, foi um passo decisivo para a história do país. Isso aqui é um ato de recordar, mas é também um ato de olhar para frente, para o futuro. Lembrar é assumir o compromisso de jamais permitir que o desrespeito, que a absoluta desconsideração às pessoas, à vida, volte a acontecer. Para o ministro da Fazenda, cerimônias como essas são importantes para celebrar as conquistas do país. Neste momento, principalmente, que o Brasil está recuperando, que a sua economia começa a crescer, estamos saindo da maior crise da nossa história, e é importante lembrar aspectos simbólicos de momentos onde o Brasil teve um desempenho de bravura, de luta, de desafios, e eu acho que esse é um momento, portanto, que tem um efeito importante de simbolismo e deve ser resaltado. E nós ficamos por aqui, voltamos na próxima edição do Repórter NBR, às 18 horas. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho